Doutora K, não seria mais inteligente destruir isso? Ainda não. Temos que tirar vantagem da oportunidade de estudar uma tecnologia Vengex relativamente não danificada. Cabo Hicks, por favor, não toque nisso. Desculpe, doutora. Senhor, é que é... incrível. Como conseguiu criar todo o equipamento Ranger? Eu tive ajuda. Doutora, estamos com os pilotos teste aqui para a equipe da primeira geração das roupas do Projeto Ranger. Graças ao nosso novo orçamento obtido, conseguimos criá-los bem aqui na sopa. Assim como você, conheça a Jen e Gemma. Olá, eu sou o Gemma. E eu, Gemma. Vamos nos divertir muito trabalhando juntos. Fazer isso o que podemos fazer. Podem parar de falar desse jeito. De qual? De jeito. Feliz aniversário. E surpresa. Ué, pra mim? Mas por quê? É seu aniversário. E somos amigos. Gemma, você tem que saber, eu não gosto de vocês. Tudo bem, a gente sabe. Mas a gente pode gostar de você, não pode? Eu não gosto de você, 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 A CIDADE NO BRASIL E sou o Capitão do Zongos Benji que sirve em direção ao quadrante E3. Está me dizendo! Temos inimigos Benji que está aqui na frente. Fazendo download de substituições de Megazord.